E salve rapaziada, tudo bem com vocês? Neguinho Play aqui pra mais um vídeo, esteja todos bem-vindo aí rapaziada e bora pra mais um gameplay top aí no canal família E hoje estamos aqui com um cara grátis aqui, praticamente grátis né mano, porque pontos e futebol todo mundo consegue da forma fácil Ainda mais agora que tem bastante evento de pontos e futebol aí, que é o Firmin rapaziada, tá? MLG aí, muito novo, do Barcelona, que veio na lojinha de pontos, a gente tava vendo ali os youtubers e tudo, que ia vir jogador na loja de pontos Aí acabou que veio o Firmin, ele é, ele tecnicamente tem pouco overall, mas eu vou botar uma ficha top aqui pra ele, que eu achei muito show mano, tá? Trazer a empresa dessa fera aí pra vocês, e rapaziada, quem quiser contratar ele, é só ir na lojinha lá, 5 mil pontos e futebol, baratinho, só contratar, tá? Ele tá na loja por 30 dias, e caso você tentar ir lá no site do Konami D e travar, espera um pouco e depois tenta de novo pra contratar ele Porque tava meio que bugado, tá rapaziada, beleza? Então é só ir lá, é, colocar o código, o e-mail certinho, vai enviar lá pro e-mail o, verificação de duas etapas e contratar a fera aí, beleza? Rapaziada, a gente já upou ele aqui, tá? Botamos pontos de progresso, não utilizei ele ainda, tá? Acabei de contratar ele aqui, então, vambora daquele jeito aí, partiu rapaziada Pra mim, a melhor ficha pra ele, a gente vai montar agora Já deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo Comenta aí se você já tem esse brabo ou se você vai contratar ele depois desse vídeo, beleza? Valeu muito a pena, então, vamos lá então rapaziada Tropa, vamos ver aqui em pontos de progresso e a melhor ficha pra mim, tá? Ele vai a 9 e 5 de overall o máximo dele, mas ele vai perder 1 de overall, mas a ficha dele vai ficar dessa forma aqui, rapaziada Desse jeitão aqui, ó 8 no chute, tá? 10 no passe 6 no drible, tá? 4 em destreza 7 na chuteira E 8 Na defesa, tá rapaziada? De 9 em 1, ele vai a 94, tá? Então eu vou upar aqui, dessa forma Deixa eu voltar aqui pra vocês verem 8, 10, 6, 4, 7 8 Beleza? 8 na defesa, tá? Não, no salto Então vamos upar ele aqui E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a ficha dele, tá? Vai ficar com 9 e 4 Vai perder 1 de overall, como eu falei pra vocês Mas overall não quer dizer nada, né rapaziada? Então é o seguinte Vamos pra detalhes do jogador, tá? Ele tem 20 anos Ele é destro, tá? Ele é destro, rapaziada Ele é jogador de infiltração Joga de mate MLG Ponta esquerda E MLD Beleza, rapaziada? Se o jogo da Yadriu veloz e ele tem chute fora da área, rapaziada Então vai ficar desse jeito aqui, ó De 9 e 1 vai a 9 e 4 Então vai ficar Trito ofensivo dele vai ficar de 75 Controle de bola de 90 Tríble 85 E condição fina dele vai ficar 87 Eu deixei o passe dele bem bom de 90 E passar o de 81 Finalização dele eu aumentei, tá? Porque se eu não aumentasse Vai ficar 72 de finalização 74, não me lembro Vai ficar entre isso Deixamos com 80 de finalização E curva de 76, tá? Corvo de bola para dele aqui 71 é pouco Trito ofensivo dele vai ficar de 64 Desarme de 70 Agressividade dele vai ficar 73 E dedicação defensiva 75 Isso aqui ele próprio já tem Não é porque eu quis largar na defesa Não, é porque ele já tem, rapaziada E pra mim Eu acho que os jogadores de infiltração Que tem defesa e ataque Pra mim são os melhores De La Cruz O De Jong Que veio novo na boxe O Barcelona também são uns Uns exemplos muito bons Os jogadores Velocidade dele vai ficar de 82 Aceleração dele de 83 Força do chute de 88 Equilíbrio 85 E resistência dele vai ficar 86 E 6, tá, rapaziada? E vamos aqui pros habilidades Né, mano? Tem habilidades simples Puxada de letra Controle com a sola Chute ascendente Passe em profundidade E malícia, tá? Mano, se ele agar Um toque duplo nele aqui Um 360 Acho que fica da hora, mano Dependendo da gameplay dele Talvez eu deixe pro segundo tempo Não pro primeiro Porque, mano, pra tirar o De La Cruz daqui Não tem como não, rapaziada É bem difícil Segundo tempo Até vai, tá? Tamo aqui com o uniforme do Barcelona aqui Então bora testar essa fera aqui, rapaziada Todo mundo já sabe Deixa o like aí Fortalece E, mano, quando achar o adversário aqui Eu volto pra vocês Vamos ver aqui Rapaziada, eu não vou testar na liga aqui De futebol Porque Aqui Virou rank A partir da terceira divisão Então Ficou meio ruim, tá? Eu vou testar aqui Em partida rápida Beleza? E quando achar o adversário aqui Eu volto Pra vocês Beleza? Bora lá Partiu Pronto, família Achamos o adversário aqui, mano Demorou um pouquinho Pra achar adversário, tá? Rapaziada Por quê? Porque é muito esquisito, mano Nesse modo de jogo A pressão de um time muito fraco, mano Eu acho o mais esquisito Mas, enfim Achou o adversário aqui Mano, eu tive que Mano, duas vezes eu tive que Sair da partida E procurar outro adversário, tá? Firminho veio 100% pra jogo, rapaziada Então bora testar essa renda aqui O adversário tá com um time Mano, brabo demais 4-2-2-2 contra-ataque Muito show mesmo Então bora testar essa renda aqui, rapaziada Mano, vou ser sincero Se eu perder Se ganhar Se fazer igual Se não fazer Eu vou Dizer aqui Minhas sinceras palavras Sobre O jogador Beleza? Então bora aqui testar Essa lenda aí Do ponto de futebol Jogador grátis aí, rapaziada Beleza? Não esquece de comentar Se você já contratou ele Se você vai contratar Se não vai contratar Beleza? Mas enfim Vou dizer meu veredito final aqui Quando acabar O vídeo, beleza? Quando acabar A partida Família Então bora daquele jeitão, mano Não esquece Deixa o like Para fortalecer Se inscreve E Querido Dela Cruz Para quem não assistiu Que veio do contrato selecionado Muito bom Ficha top Um jogador que eu utilizo Há muito tempo Vale muita pena Rapaziada Então ele está aqui No lugar do Dela Cruz Mas Vamos testar aqui Bora Vamos ver se muda Muita coisa Se não muda Então vambora O adversário está aí Estribuindo o jogo Vamos ver Vamos ver se esse discurso Se reflete em campo Bora ver se o homem Faz a boa para nós Boa Aí Primeiro toque na bola Foi uma recuperação Chutamos Ufa Fizemos um golaço Recuperação Dei lá Recuperou Tocou Tabelamos Quase fizemos uma zero Aqui Vamos usar aqui Enigma Messi Lá em cima Grimaldo Boa Rafinha Foi nada Rafinha Vanda aí Rafinha Mas recuperou Ufa Que defesaça do goleiro Primeiro chute no gol Do Ferginho Esse Floresta Dá para ele chutar Vamos nessa É o segundo escanteio Do jogo O adversário ainda não conseguiu nenhum Grimaldo Chegou Opa Nossa Nossa É nossa Ele já varia Boa Fez a boa Mano Difícil Tonali Que passe Que passe do Firmin Que golaço Meu Deus Olha o passe Quebrou a zaga Toda Uma assistência Já Que isso Quebrou a zaga Completamente Meu parceiro Mais um passe Não é à toa Não é à toa Não é à toa O cara tem muito O cara tem muito passe Não é à toa Só que eu não achei Que ele ia quebrar a zaga Dessa forma O que é isso quebrou a zaga Boa Nossa Véi Bugou ali Não consegui tocar a bola Véi Boa Fimim Recuperou Pediu Ali pediu Então vai Mais um Bem de marco Messi Boa Messi Tonali Casemiro Nossa Messi de peixinho Aí é pra foto Bora Que isso Hein Messi Até peixinho Messi Tá agora Boa Firminho Boa Esse passe Ah Era aqui embaixo Vacilei Dei de vila Que tava livre Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando Tudo errado No final Eu pensei mesmo Que ia sair um gol Boa Caraca Ah Mentira Bellingham O Manchester United Está tocando bem A bola A adversária tá chegando Mano Facinho Boa Cancela É isso Acabou com a alegria Dos caras Ah Não Mano Tocou me errado Sabia Boa Vai 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 Boa Que isso Vé Chegando Essa linha Bagua Aí Mano O cara Foi bem Devagarzinho Foi indo 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 Vambora O Grimaldo Ah Que isso Toquei mal demais Ah Que isso Eu acredito Ele deu o carrinho Certinho Acabou o jogo Acabou 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 Isso aí Rapaz Acabou o primeiro tempo Caraca Ele deu o carrinho Muito sem querer Mas Rapaz Rapaz Vou mostrar aqui O lance do gol Isso aí Ele roubou Tocou Quase 1x0 Nesse lance Esse aí Foi um chute Dele também Ele fez A sua goleira Caraca O Grigalho Pegou Essa daí Caraca Que defesaça Olha Esse passe Dele Olha o passe Que isso Deixa eu ver Esse cara a cara Com o gol Olha o passe De novo Olha Olha isso Mano Golaço Golaço Enfim Tropinha Mano O De La Cruz E meu time Pra quem não sabe Que ele tá na função De La Cruz É mais passe Do que gol Mas foi da hora O passe Mas Kick off Deve tocar Não consegui Kick off Eu achei Esquisito Que eu não consegui Bom passe Bele do Galino Que feliz Eita Se a gente quiser Falar Uma firma Tocou de novo Recebe Messi Belo passe João Cancelo Belo passe Messi Messi Nossa Que que o Galino Ih Toquei errado Mano Rapaziada Uma coisa Que eu não Tô curtindo Muito Ali Com o Romain Eu acredito Que ele não ia Ganhar não Mas Eu não gostei Que ele não Tá avançando Muito Ele já olhou De filtração Mas ele não Está avançando Que é a função De filtração Fazer Avançar E ele não Está avançando Mas Quando ele Dominou a bola Já sabia o que fazer Olha no que Que off Giro Vai Boa Não sei Por que o Messi Dominou essa bola Se ele tem toque De primeiro Olha os passos Adversar Olha Milton Esse é um ótimo Exemplo Do que não Fazer Quando você Tem uma chance De marcar Um gol Não dá Para despediçar Esse tipo De oportunidade Não Faltou um pouquinho Para ele chegar Vai vai Mas eu tenho Ah Que mentira Veio Boa rapaziada Mano O jogo é muito ladrão Para o cara Não fazer gol Com o cara Né Isso aí É o maior Roubadeira Da todas Aí Retomamos O Rafecho Do placar De novo Essa bola Passou Vou colocar o time Para o ataque Ver se ele sobe Mais Toca Bora Firmino Cara Que passe Foi esse Ah Mentira Que isso O cara O cara Está assustando Assista Mano Já tinha tocado Já Já tinha tocado Já Não tinha que fazer Não Já Tinha tocado Já Interceptou Bem Excelente Posicionamento Boa Construção De jogo Tocando 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 Esse tapa Eles tem que ser Mais decisivos Não é Tudo É As mãos Engraçadas Que a bola Passa Não vai Viu que ele não vai Ele não corre Aquele não é ele Ele é o Grimaldo Mas é que ele não correu Também Não gostei disso Ele não avança Era para ele avançar Mas isso aí Rapaziada Essa aí Foi a gameplay Mano Mano O que eu posso dizer Eu sinceramente Achei Mais ou menos Não é Tudo É que Deu um passe Para a gol Ali Né Obviamente Não ia ser O melhor da partida Talvez Um dos melhores É Foi o terceiro melhor Mas rapaziada Acho que para quem Não tem jogador de filtração Até que vale a pena Tá ligado Para quem está começando agora E tal Para mim Não Porque Já tem o De La Cruz Ele faz uma função Muito boa Então Acho que para mim Não valeria a pena Colocar ele no time Segundo tempo Não sei Tem fio foda Então tipo assim Um cara Que Mano Talvez Se vai ganhar um toque duplo nele Até vai Mas Então deveria Ter finalização Assistência Ele tem um passe bugado O passe dele Eu posso dizer para vocês Que é bugado demais Esse passe Que ele fez para o Messi Foi loucurada Mas Eu não achei lá Aquelas coisas Rapaziada Mas enfim Essa foi minha sinceridade Comentei Que vocês acharam Se para vocês Foram bons Se vocês contrataram Ou não Mas acho que para quem está começando Acho que vale a pena A tentativa de contratar O Firmin E deixar ele no time Beleza Mas é isso aí Então rapaziada Para todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Comenta aí O que vocês acharam Da gameplay Comenta aí Se vocês contrataram Ou eles Se vocês vão contratar Ou não Mas na minha opinião Acho que não vale Muito a pena não Esse lance aí Ninguém vai ganhar nunca Mas tamo junto rapaziada Até a próxima E fui mano Meu veredito é Mano Se você não tem contrato Esse lance aqui Foi muito roubado Roubado demais Se você não tem contrato Rapaziada E daí vale a pena Mas É isso aí Tamo junto E fui É nóis Tchau Tchau